Ô moleque, ô moleque, ô moleque, ô moleque Com problema comigo, vem me fazendo fofoca Falando lá no Twitter que você me deu essa porra de xota Tu tá querendo faminha, eu vou falar pra vocês Essa piranha, essa piranha no baile já deu pra bandido o vapão e o de Essa piranha, essa piranha, essa piranha no baile já deu pra bandido o vapão e o de Do cega xota, sou cega xota Que saudade é essa que tu tem da minha piroca Do cega xota, sou cega xota Que saudade é essa que tu tem da minha piroca Braco, blaco, 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 problema comigo, vem me fazendo fofoca Falando lá no Twitter que você me deu essa porra de xota Tu tá querendo, tá querendo faminha, eu vou falar pra vocês Essa piranha, essa piranha, essa piranha no baile já deu pra bandido o vapão e o de Vai, 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 fica careca Vai, 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 fica careca Se for pro Twitter fica postando merda Fica careca, fica careca Ficou pro Twitter, fica postando merda Ô moleque, ô moleque Tá com problema comigo? Vem me fazendo fofoca Falando lá no Twitter que você me deu essa porra de chota Tu tá querendo faminha? Eu vou falar pra vocês Essa piranha, essa piranha no baile Já deu pra bandida o vapão e eu disse Essa piranha, essa piranha, essa piranha no baile Já deu pra bandida o vapão e eu disse Docega Xota, sou Cega Xota Que saudade é essa que tu tem da minha piroca? Docega Xota, sou Cega Xota Que saudade é essa que tu tem da minha piroca? Tá com problema comigo? Vem me fazendo fofoca Falando lá no Twitter que você me deu essa porra de chota Tu tá querendo, tá querendo família? Não vou falar pra vocês Essa piranha, essa piranha no baile Já deu pra bandida o vapão e eu disse Fica careca Fica careca Se for pro Twitter Fica postando merda Fica careca Fica careca Se for pro Twitter Fica postando merda Fica careca Fica careca Fica careca Obrigado.